Espero que te ajude e sirva por alguma coisa pra você. Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa pôr o nó de gravata é a... gravata? Aí você vai fazer o procedimento que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. A primeira coisa que você faz é o seguinte, eu vou pra trás aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Vocês vão botar a gravata estando com a parte mais... Parte da frente mais larga na sua mão direita e a parte mais fina na sua mão esquerda. Você bota a gravata por cima do seu pescoço. Agora vai acontecer o seguinte, você vai ter que ajustar a altura da sua gravata. Como é que você faz isso? Bem, cada pessoa tem uma altura própria, sacou? Cada gravata tem uma altura própria, sacou? Tipo, a mesma pessoa com gravata diferente pode ter alturas diferentes, sacou? Mas é o seguinte, eu vou usar aqui o que é a minha altura, sacou? Se der errado, você pode modificar depois de fazer o nó todinho de novo, tá? E modificar a altura da gravata, se ela ficar errada no final, sacou? Geralmente eu tenho... Eu faço assim, sacou? Pra ver se eu descubro o tamanho exato, mais ou menos, da gravata. As pessoas recomendam usar essa linha aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Essa linha aqui de costura da gravata, tá vendo? Geralmente as pessoas dizem que isso é um ponto de referência pra você fazer um nó de gravata, tá? Então, se você tiver dúvida, vai aqui. No meu caso, vou fazer um nó um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo disso. Sobrando aqui, sei lá, uns 16 centímetros. Só que essa parte aqui menor vai estar com 16 centímetros. Enfim, o que eu faço é o seguinte. Da minha mão direita, parte da frente da gravata, vai passar pela frente... Entendeu? Da parte de trás, da gravata. Então, a parte da frente simplesmente está passando na frente da parte de trás. Sacou? A parte de trás tem 16 centímetros, mais ou menos. É o seguinte. Eu vou pegar a parte da frente, aqui, que simplesmente está passando pela frente, e vou passar ela, ó, pelo buraco do pescoço, tá vendo? Quando eu cruzei, eu criei esse buraco no pescoço. Eu vou passar a parte da frente pelo buraco do pescoço. Entendeu? E puxá-la depois pro mesmo lado, ou seja, pra esquerda. Porque eu cruzei, ela estava à direita, eu cruzei, ela foi pra esquerda. Aí eu passo ela pelo buraco do pescoço e puxo ela pra esquerda também. Então, pronto. A diferença é, antes, a parte da frente, né, ela descia pela frente da parte de trás. Agora ela desce, faz o contorno, faz a volta aqui e continua no mesmo sentido. Sacou? Agora é o seguinte. Essa parte mais complicada. A parte da frente, sacou? Que está na esquerda, vai passar por trás, entendeu? De tudo. Ela vai sair daqui, passar pra cá. Entendeu? Ó, eu vou trocar de mão agora, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Parte da frente. Veio pra trás aqui, ela deu uma volta por trás. Entendeu? Por quê? Agora que ela está do lado de cá, eu vou jogá-la pelo buraco aqui do pescoço de novo. Entendeu? Ela chegou do lado de cá. Opa. Eu vou jogar ela pelo buraco do pescoço. E puxar ela pra direita de novo. Então, ó. Ela entrou pela direita e eu vou puxá-la pela direita. O que aconteceu agora? Se você seguiu tudo que eu falei, você já tem a estrutura interna do seu nó. Quando você puxar aqui e apertar, você vai ter a estrutura interna do seu nó. O que é a estrutura interna do seu nó? É isso aqui. Sacou? Que parece mais ou menos um triangulozinho. Sacou? Aqui você tem a possibilidade de estrutura interna do seu nó do jeito que você quiser. Sacou? Você quer ele mais fininho embaixo, mais gordo em cima, mais sei lá. E você vai apertando aqui, girando, girando, não sei o que lá. E o que acontece? Ele vai ficar bonitinho do jeito que você quiser. Sacou? O que eu digo que é a forma mais adequada pra você fazer é o seguinte. Deixo ele mais ou menos no formato triangular. Mais ou menos no formato triangular. Sacou? E o seguinte. Alinhe essas duas partes de baixo. Tá vendo aqui as duas finazinhas de baixo, que é aqui e aqui. Alinhe-os. E aqui também em cima. Alinhe os dois finais de cima. Aqui e aqui. Mais ou menos a mesma altura. Se eu conseguir fazer isso, perfeito. Deixa o formato triangular, senão vai ficar magnífico. Sacou? Então você, nessa parte, você puxa pro mesmo lado e ajeita o seu nó. Sacou? Agora só falta uma parte pro seu nó. Que é o quê? Cobrir aqui. Você vai cobrir. Sacou? Você vai fazer o seguinte. Cobrir o nó. Sacou? Só isso. Você vai cobrir o nó. Mas você não pode fazer desse jeito, porque senão fica ruim. Vai fazer o seguinte. Você vai botar os seus dois dedos da sua mão esquerda, que tava segurando aqui, né? Você puxa pra cá com a mão direita, aperta. Arruma o nó. Bota dois dedos da sua mão esquerda na frente do nó. E o seu dedão atrás, sacou? Prendendo o nó. Pronto. Fica assim. Com esses dois dedos na frente. Por quê? Agora que você chegou na parte da frente e está à direita, aqui, essa parte está à direita, você vai passá-la pela frente de todo o nó. Tipo fazendo uma casula em volta dos seus dedos. Fazendo um túnel em volta dos seus dedos. Entendeu? Você vai fazer a volta toda e jogar a parte da frente atrás do seu braço esquerdo. Ó. Sacou? Vem pra cá. Atrás do seu braço esquerdo. Por quê? Uma vez que ele chegou atrás do seu braço esquerdo aqui, eu joguei ele pra dentro, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela, ó, pelo buraco do pescoço, com a costura pra fora. A costura está vindo pra fora. Por quê? Eu cheguei nessa posição aqui. Entendeu? Vou fazer essa parte de novo pra vocês verem. Opa, peraí, a tela apagou. Essa parte de novo. Eu jogo por cima, até de trás do meu braço. De trás do meu braço aqui, eu vou passar ela pelo meio, ó, o que aconteceu. Ela saiu de trás do meu braço, pelo meio pra frente. Aí eu puxo ela toda e deixo ela cair aqui. Seu nó está praticamente feito. O que você vai fazer agora? Você vai esticar os seus dois dedos aqui, que você já está prendendo. Fazer um buracão aqui, sacou? Por quê? Porque a gravata vai vazar aqui no meio. Sacou? Tá, tá. Você segura aqui embaixo, pra garantir que nada saia do lugar. Agora, afiando. Só puxar, tomando cuidado pra não, sei lá, amassar a gravata. Se ela se passou a gravata e ela ficou bonitinha, é só você puxar ela aqui. No caso, eu não passei minha gravata, então ela vai ficar com essas coisas aqui. Relaxa se está feio aqui ainda. Ainda não chegamos no momento decisivo. Tá. Agora, é você arrumar seu nó. Abre ele em cima, afunila embaixo, deixa ele bonitinho, ajeita pros lados aqui, entendeu? Afunila de novo. Quantas vezes for necessário, você pode arrumar, você pode brincar com o seu nó aqui, o tanto que você quiser. Sacou? No caso, eu estou afinulando ele embaixo e estou abrindo ele em cima. Empurrando ele pra frente um pouquinho, pra ele ficar um pouquinho pra frente. Ajeita a parte de trás aqui, você pode puxar ela pro lado, se você quiser. Por outro lado aqui também. Ficou bonitinho? Vou apertar mais um pouquinho, porque eu acho que ele está curto. Pronto. Como eu apertei, eu vou ter que afunilar de novo. Tá vendo? Abre em cima, afunila, do lado pro outro. Agora, você pega esses dois dedos aqui, sacou? Passa no meio da gravata, prende, faz assim, puxa ela pro seu pescoço, e você terá o seu nó de gravata feito. Bonitinho. Peraí, essa gravata aqui, não, a gravata não, problema é a câmera que fica invertendo, fica jogando pra esquerda que eu quero que seja pra direita. Prontinho. Ó, que coisa magnífica. Ou não. Mas, está feito o nó. E eu gosto de, quando ele fica fino aqui na frente, tá? E mais largo aqui do lado. Você pode modificar ele, ele ficar de diversas formas, tá? Mas esse é o jeito que eu prefiro, tá? Assim. Se quiser, você pode tirar essas bolhas aqui, essas dobrinhas. É mais fácil se não tiver feito o... Não tiver... se eu tiver, de fato, é... passado a gravata, que essas bolinhas não acontecem, sacou? Como a gravata não está passada, então, essas bolinhas acontecem naturalmente. É uma merda. Enfim. Cai essa gravata. Aí você vai estar pensando assim, nossa, que gravata curta. Ah, ah. Sabe por quê? Por causa da camisa. Essa camisa aqui, eu estou usando um calçadinho, sacou? E uma camisa que está aí por fora, sacou? Se eu levantar, a gravata está no meio do cinto. Também aqui, A gravata está na altura do meio do cinto. Esse é o tamanho ideal para uma gravata, sacou? Na altura, está tipo, o cinto, ela passa um pouquinho do cinto. Tá? Se a sua gravata chegar nessa altura aqui, perfeito, cara. Muito bom.